Estou tentando sobreviver à crise que assola o meu país Estou tentando virar um vegano porque a carne já subiu A sorte vem, a sorte vai, eu vou atrás Governo vem, governo vai, me forte mais A minha sorte é que é uma boa louça antes de partir O meu acerto é que ela cheirou toda a varinha antes de me abandonar E o que resta em minha memória são boas lembranças que te guarda em mim E uma falta tem outro lixeiro que para em mim A sorte vem, a sorte vai, eu vou atrás A sorte vem, a sorte vai, eu vou atrás Assim como ela corre depois de alguns meses, sua falta eu irei Mas sentir novos caminhos nos mesmos trilhos não vão se cruzar A sorte vem, a sorte vai, eu vou atrás A sorte vem, a sorte vai, eu vou atrás A sorte vem, a sorte vai, eu vou atrás 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 A sorte vem, a sorte vai A sorte vem, a sorte vai, eu vou atrás 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 Legenda Adriana Zanotto